Oi. Oi, Todd. Tudo bem? Vou me sentar aqui. Pode trocar de lugar com a Krista? Ah, droga. Sabe o que é? Eu trocaria, mas eu tenho uma coisa na bexiga. É uma infecção, uma preliminar. Vamos pedir ao Alex. Alex? Será que pode trocar de lugar com a Blake para a gente ficar juntas? É que ela pediu para o Todd, mas ele disse que tem um problema médico. Pode. Claro. Você é um amor. Valeu, Alex. Obrigada, Alex. De nada. De nada. De nada. De nada. Bicha. Achou que a gente fosse transar com ela e sobrevoando a Groenlandia? Escuta. Por sua causa, eu teria que me sentar aqui e assistir o pequeno Stuart Liro. Obrigado. Obrigado, cara. Foi ótimo. Desculpa. Estou atrasado. Aquela minha poltrona. A vontade, senhor. Estou indo. Estou indo. Atenção, por favor. Gostaríamos de expor sobre nossas normas de segurança. Para apertar o cinto de segurança, prenda a lingueta dentro da fivela. Para soltar, levante a parte superior e separe. Há seis saídas de emergência. Duas estão na frente, duas sobre as asas e duas na parte brasileira. Comissário de bordo, preparado para a recolagem. Comissário de bordo, preparado para o cinto de segurança. Atenção! O nosso voyage começa! Legal! Tudo bem. Calma, direito. Tudo bem. Calma, direito. Atenção! 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 Vem, vem, vem! Attention! Não, 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 não! Alegir! Alex.